vambora, que respira, compartilha a live aí rapaz, não compartilhou ainda, foi ano de 2022, ano da tecnologia, ano da eleição, você ainda não compartilhou a live, rapaz, você é maluco, é, compartilhe, ainda não compartilhou a live, ajuda seu amiguinho Falei que ia amassar os quatro agora, só que tem 12, soca o tiro na cabeça Falei que ia amassar os quatro agora, só que tem 12, soca o tiro na cabeça